Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o martelo combinado modelo DHR400T2N da Makita. Este martelo rotativo vem equipado com o motor BL sem escovas de carvão, resistente a água e poeira com a tecnologia XPT, sistema antivibração AVT, maior desempenho com a tecnologia 18V mais 18V, prevenção de contra-golpe com a tecnologia AFT, ferramentas manuais que trabalham em alta rotação estão expostas ao contra-golpe que é causado quando o disco trava no local trabalhado. Pensando nisso, a Makita desenvolveu a tecnologia AFT, que detecta a diminuição repentina da rotação e desliga a ferramenta para proteger o operador de eventuais contra-golpes. Tem conexão com aspirador de pó via sistema AWS, velocidade variável, freio instantâneo, rotação reversível, encaixe SDS Max, limitador de torque, controle eletrônico de velocidade, partida suave, iluminação de trabalho. Tem energia de impacto de 11,4 Joules, capacidade de perfuração em concreto com coroa 105 mm, velocidade de trabalho de 2.900 impactos por minuto, e 500 rotações por minuto. Pesa 8 kg e utiliza a bateria 18V.